É os meninos de varão Ainda tá recente o nosso término Vou falar a verdade e eu vou ser sincero Não tenho tanta segurança não Tô te esquecendo, tô até aprendendo Ficar sem você, ficar sem te ver Mas entenda, nada de contato, nada de me procurar Porque a carne é fraca, sei que vai bater saudade Então vê se não me liga, me evita Porque eu já sei no que vai dar Então não me liga, me evita Até uma mensagem é suficiente Então vê se não me liga, me evita Porque eu já sei no que vai dar Então não me liga, me evita Até uma mensagem é suficiente pra gente voltar Ainda tá recente o nosso término Fala a verdade e eu vou ser sincero Não tenho tanta segurança não Tô te esquecendo, tô até aprendendo Ficar sem você, ficar sem te ver Mas entenda, nada de contato, nada de me procurar Porque a carne é fraca, sei que vai bater saudade Então vê se não me liga, me evita Porque eu já sei no que vai dar Então não me liga, me evita Até uma mensagem é o suficiente Então vê se não me liga, me evita Porque eu já sei no que vai dar Então não me liga, me evita Até uma mensagem é o suficiente Pra gente voltar Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonto com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo ser minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo ser minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo em segredo ser minha mulher Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonto com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo ser minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo ser minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria, eu fingiria Olha só o que aconteceu comigo Tô apaixonado e louco por você A distância se tornou o meu castigo Mas ela nunca me impede de te ver Amor, olha pro céu, diz o que tu vê O maior brilho eu entrego a você Se pensar em chorar, olha o que te dei A estrela mais bonita entreguei A você Vou te amar, te abraçar Seus problemas ajudar a resolver Tô aqui pra mostrar O verdadeiro sentido do amor Eu por você, você por mim E Deus por nós, simples assim Amor, olha pro céu, diz o que tu vê O maior brilho eu entrego a você Se pensar em chorar, olha o que te dei A estrela mais bonita entreguei A você Vou te amar, te abraçar Seus problemas ajudar a resolver Tô aqui pra mostrar O verdadeiro sentido do amor Vou te amar, te abraçar Seus problemas ajudar a resolver Tô aqui pra mostrar O verdadeiro sentido do amor Eu por você, você por mim E Deus por nós, até o fim Oh, 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 oh Não dá, quanto mais eu lembro, mas eu quero chorar Fico na esperança que você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te ama, te juro meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar Essa é uma fase ruim, sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto desse seu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim Que dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar E nega, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo e o meu futuro É seguir você até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Não dá, quanto mais eu lembro, mas eu quero chorar Fico na esperança que você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te ama, te juro meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só fazer ruim, sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto desse seu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser feliz E dê mais uma chance pra eu te provar E nega, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo e o meu futuro É seguir você até o fim do mundo Por favor, volta pra mim E nega, eu te quero e me desespero 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 Sucesso Não atende nem responde Será que é só de raiva Ou está com outro homem Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar Tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagens, amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva Ou está com outro homem Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar Tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Sucesso, Tule Milionário Tá lendo, Givarão Certo, Fuso, Aqueiro E dona, eu tô indo embora Não me acostumo aqui longe do meu cavalo Já faz umas semanas que eu não corro gado Aqui não fico mais Não troco a vida do campo Por cidade grande Aí eu não tenho muito Mas tenho bastante Isso não quer dizer que eu não lhe ame mais E dona, por favor, me entenda Eu sou um maqueiro Sou sempre demais, eu ligo pra dinheiro Quero ser feliz no meio da boiada E dona, por favor, me entenda Eu tô indo embora É que de saudade o meu cavalo chora Quer junto comigo correr maquejada Quero admirar a lua sem interferência Conversar com gente que tem paciência De meu ir falando sem me corrigir Quero vir de madrugada da cesta de gato Sem temer o risco de ser assaltado Lá eu tenho a paz que eu não tenho aqui E dona, por favor, me entenda Eu sou um maqueiro Sou sempre demais, eu ligo pra dinheiro Quero ser feliz no meio da boiada E dona, por favor, me entenda Eu tô indo embora É que de saudade o meu cavalo chora Quer junto comigo correr maquejada Quero adiviar a lua sem interferência Com gente que tem paciência De meu ir falando sem me corrigir Quero vir de madrugada da cesta de gato Sem temer o risco de ser assaltado Lá eu tenho a paz que eu não tenho aqui E dona, por favor, me entenda Eu sou um maqueiro Sou sempre demais, eu ligo pra dinheiro Quero ser feliz no meio da boiada E dona, por favor, me entenda Eu tô indo embora É que de saudade o meu cavalo chora Quer junto comigo correr maquejada E dona, por favor, me entenda Eu sou um maqueiro Sou sempre demais, eu ligo pra dinheiro Quero ser feliz no meio da boiada E dona, por favor, me entenda Eu tô indo embora É que de saudade o meu cavalo chora Quer junto comigo correr maquejada Jogo da sorte, ponto net Alô, Serginho, alô, Marquinhos Megalink, internet, Piauí Andando de carrão Tem casa de praia, viaja de avião Toma vinho com a catacatão sem limite Só nariz no Instagram Pode ter quem goste, mas eu não sou fã Quer saber a verdade? Deixa eu aqui mesmo É o meu jeito maturo Eu sou tarque bejeira Tem quem não goste, mas eu sou assim Moro no interior Sou matuto, raiz Não troco no interior E todo mundo sabe Não sou matuto, não pela Sou matuto de verdade Não troco no interior E todo mundo sabe Sou matuto, não pela Sou matuto, tudo de verdade E não troco no interior E todo mundo sabe Não sou matuto, não pela Sou matuto, de verdade Não troco no interior E todo mundo sabe Sou matuto, não pela Sou matuto, de verdade Andar de carrão, tem casa de praia Viaja de avião, toma avião com a gata Catorce de mim, chorado no chagão Pode ter quem goste, mas eu não sou fútil Quer saber a verdade, deixa eu aqui mesmo É o meu jeito matuto, eu sou taco vejeiro Tem quem não goste, mas eu sou assim Moro no interior, sou matuto, raiz Não troco meu interior, todo mundo sabe Sou matuto, tô motela, sou matuto de verdade Não troco meu interior, todo mundo sabe Não sou matuto, tô motela, sou matuto Sou matuto, сложно de verdade Não troco meu interior, todo mundo sabe Dutra Móveis, fazendo o melhor por você Presidente Dutra Maranhão, chama Sesminos de Barão, sucesso sem retoque Tá ligando demais, querendo a senha das minhas redes sociais Eu não te dei motivos, desce e para com isso O que tá tirando seu sono, o que tá te perturbando Pra que esse pé atrás, cê sabe que eu te amo Neném tá com ciúme, né? Tá com medo de me perder Eu só te trocaria se fosse a mesma de você Neném tá com ciúme, né? Tá com medo de me perder Eu só te trocaria se fosse a mesma de você Tá longe de você me perder Dutra Móveis, presidente Dutra Maranhão, fazendo o melhor por você E aqui de lojas no China, um grupo de novidades O que tá tirando seu sono, o que tá te perturbando Pra que esse pé atrás, cê sabe que eu te amo Neném tá com ciúme, né? Tá com medo de me perder Eu só te trocaria se fosse a mesma de você Neném tá com ciúme, né? Tá com medo de me perder Eu só te trocaria se fosse a mesma de você Tá longe de você me perder Dutra Móveis, fazendo o melhor por você Presidente Dutra Maranhão Já que voltou com seu ex Poderia ao menos esconder suas brigas dos nossos amigos Pra não chegar nos meus ouvidos Mas já que fiquei sabendo Tomara que você sofra Encontre ele com outra E que você se arrependa amargamente E que se dá muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Mas já que fiquei sabendo Tomara que você sofra Encontre ele com outra E que você se arrependa amargamente E que se dá muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Desculpe se eu te fiz chorar Minha intenção é só te ressorir Eu preciso sofrer pra parar de ser besta Querer te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar perdido e os contatos me chamam Mas o idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir Derrou um pedaço do meu coração Fica sem você, minha figurinha Que completa o álbum da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder por outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o álbum da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder por outro dia Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Desculpe se eu te fiz chorar Minha intenção é só te ver sorrir Eu preciso sofrer pra parar de ser besta Querer te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar perdido e os contatos me chamam Mas o idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir Derrou um pedaço do meu coração Fica sem você, minha figurinha Que completa o álbum da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder por outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o álbum da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder por outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o álbum da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder por outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o álbum da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder por outro dia Fica sem você, minha figurinha Eu te conheço, minha figurinha Que completa o álbum da minha vida Fica sem você, minha figurinha Que completa o álbum da minha vida O álbum da minha vida Eu te quero dar pra ver da feste É, olha eu aqui Na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não é assim Cê estou com um S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show, cê dava na cama Nenhum DJ tocaça, voz falando que me ama Cê estou com um S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show, cê dava na cama Nenhum DJ tocaça, voz falando que me ama Cê estou com um S de saudade Mas você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com um S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show, cê dava na cama Nenhum DJ tocaça, voz falando que me ama Cê estou com um S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show, cê dava na cama Nenhum DJ tocaça, voz falando que me ama Cê estou com um S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show, cê dava na cama Nenhum DJ tocaça, voz falando que me ama Cê estou com um S de saudade Amo, me ajuda que eu sou voado Cadê minha blusa até agora? Mal achei meu sapato Sei que tá cedo, volta outra hora Toc, toc, sua mãe na porta Não era pra ela acordar agora E pra piorar minha situação Eu vivo esquecendo o nome dela Sorte que ela também andou esquecido E pra ajudar, tive uma ideia O nome da sua mãe é difícil demais Eu vou chamar ela de sogra Assim eu lembro toda hora Pra ela também vai ser bom que vive esquecendo Quando eu chamar ela de sogra Ela responde oi, gente Eu vou chamar ela de sogra Assim eu lembro toda hora Pra ela também vai ser bom que vive esquecendo Quando eu chamar ela de sogra Ela responde oi, gente Amo, me ajuda que eu sou voado Cadê minha blusa até agora? Mal achei meu sapato Sei que tá cedo, volta outra hora Toc, toc, sua mãe na porta Não era pra ela acordar agora E pra piorar minha situação Eu vivo esquecendo o nome dela Sorte que ela também andou esquecido E pra ajudar, tive uma ideia O nome da sua mãe é difícil demais Eu vou chamar ela de sogra Assim eu lembro toda hora Pra ela também vai ser bom que vive esquecendo Quando eu chamar ela de sogra Ela responde oi, gente Eu vou chamar ela de sogra Assim eu lembro toda hora Pra ela também vai ser bom que vive esquecendo Quando eu chamar ela de sogra Ela responde oi, gente Pra ela também vai ser bom que vive esquecendo Quando eu chamar ela de sogra Ela responde oi, gente É bem melhor falar a verdade Do que depois se arrepender Tão espalhando por aí Mas eu quero ouvir de você Não precisa falar Tô vendo sua cara de preocupado Tá com medo Eu te conheço bem Você tá com ela Ainda gosta dela Voltou a falar com ela Não fez nada Não fez nada do que prometeu Faz assim Primeiro lugar Você some Segundo lugar Vira homem Você é o terceiro Que me perdeu Faz assim Primeiro lugar Você some Segundo lugar Vira homem Você é o terceiro Que me perdeu Volta aí Clus É água branca Piauí Alô Jogo da sorte Ponto Net Alô Serginho Alô Marquinhos Pega link Internet Piauí Não precisa falar Tô vendo Sua cara Tô vendo Tá com medo Eu te conheço bem Você tá com ela Ainda gosta dela Voltou a falar com ela Não fez nada do que prometeu Faz assim Primeiro lugar Você some Segundo lugar Vira homem Você é o terceiro Que me perdeu Faz assim Primeiro lugar Você some Segundo lugar Vira homem Você é o terceiro Que me perdeu É bem melhor Falar a verdade Do que depois Se arrepender Você sempre me procura Meu fraco é a sua cama Sabe como eu gosto Fala que me ama E eu Finge o que acredito E eu De novo me prejudicou Você não me faz bem Mas sabe tudo o que eu gosto Eu tento fugir Mas eu sempre volto Você não me faz bem Mas sabe tudo o que eu gosto Mas sabe tudo o que eu gosto Eu tento fugir Mas eu sempre volto Você não me faz bem Mas sabe tudo o que eu gosto Eu tento fugir Eu tento fugir Mas eu sempre volto Você não me faz bem Você não me faz bem Mas sabe tudo o que eu gosto Eu tento fugir Mas eu sempre volto Eu tento fugir Mas sabe tudo o que eu gosto Se é um mês que tá atrasada Que hoje acordou e enjoada Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer Também sou pra assumir Sei que sou pouco, sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar Se confirmar bota o meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia e bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia e bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer Também sou pra assumir Sei que sou pouco, sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar bota o meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia e bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia e bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia e bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Meus meninos chibarão Para mais sucesso Alô rede de lojas do China Um mundo de novidades em Floriano Bom Jesus Uruçuí e Picos Piauí Mega link internet Piauí Vem! Desde que eu me vendo por gente Desenho você na cabeça Como eu poderia deixar escapar Minha chance agora que eu te achei E eu escondeci pelo cheiro Pelo movimento do seu cabelo Eu pude lembrar do seu toque Enquanto alisava o meu corpo inteiro Você era o meu sonho mais verdadeiro É como se morasse o céu dentro de um beijo seu É como se jorrasse meu dentro das suas palavras É como se existisse um mundo só pra você E eu É como se esse amor me deste asas Pra viajar Em paz Pra viajar Sem mais Incentesas Eu te conheci pelo cheiro Pelo movimento do seu cabelo Eu pude lembrar do seu toque Enquanto alisava o meu corpo inteiro Você era o meu sonho mais verdadeiro É como se morasse o seu dentro de um beijo seu É como se jorrasse meu dentro das suas palavras É como se existisse um mundo só pra você E eu É como se esse amor me deste asas Pra viajar Sem mais É como se morasse o seu dentro de um beijo seu É como se jorrasse meu dentro das suas palavras É como se existisse um mundo só pra você E eu É como se esse amor me deste asas Pra viajar Nem mais Pra viajar Sem mais Sem mais Incertezas Sem mais Incertezas Sucesso onze horas Reino piseiro apaixonado Reino piseiro apaixonado Da menino Gilbarão Canta comigo vai Falou minha amiga e não ligou Que o amor Que o love da sua vida era eu Prometeu me amar e não me amor Só fez amor desaparecer Você Que é profissional da arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer não pra você Me ajuda a aprender a te esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim E para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir E para de mentir pra mim Para de mentir pra mim E para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Ei Ei Dutra Móveis Presidente Dutra Maranhão Reino de lojas do China Um mundo de novidades Falou minha amiga e não ligou Que o amor Que o love da sua vida era eu Prometeu me amar e não me amor Só fez amor desaparecer Eu sei Que é profissional da arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer não pra você Me ajuda Me ajuda a aprender a te esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim E para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir E para de mentir pra mim Para de mentir pra mim E para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir É de um piseiro apaixonado O César estourado, o Rio do Piseiro Dá-me, menino, o Givarão, chama de um piseiro Eu já mandei uma guisada, chamo ela pra tomar uma Hoje vai ser caixinha, ligo pra porra, nenhuma pode Chamar as amigas, pois tem o que quiser Amanhecendo a piscina, rodeando de mulher Vai rolar receita, se eu não esqueço Se pá tem mais vão, se pá tem festinha Vou ficar na onda, vou perder ali Na onda toda, não é se balançar Alô, Sérgio, alô, Marfinhos, chama de novo Retro de lojas do China, um mundo de novidades Volta, Marcos, tem água branca, chama de novo Eu já mandei uma guisada, chamo ela pra tomar uma Hoje vai ser caixinha, ligo pra porra, nenhuma pode Chamar as amigas, pois tem o que quiser Amanhecendo a piscina, rodeando de mulher Vai rolar receita, se eu não esqueço Se pá tem mais vão, se pá tem festinha Vou ficar na onda, vou perder ali Na onda toda, não é se balançar Na onda da nave, bola e não pára Na onda de novo, na onda de novo Despeço, vamos todos, despeço, vamos todos Na onda toda, não é se balançar Na onda da nave, bola e não pára Na onda da nave, bola e não pára Na onda da nave, bola e não pára Despeço, vamos todos, despeço, vamos todos Que menina louca, safadinha me olhando Ela tá mostrando o seu marquinho, eu tô gostando Quando ela me olha, desse jeito eu fico louco de tesão Ela sentando pro pai, na frente do paredão Ela sentando pro pai, na frente do paredão Mas faz quando eu sentar, vou te hipnotizar Com o meu rebolar, te deixa louco Jogo da sorte, ponto net Agora Serginho Alomarquinho Chama do piso Dultra Móveis Fazendo o melhor por você Presidente Dultra Maranhão Chama! Que menina louca, safadinha me olhando Ela tá mostrando o seu marquinho, eu tô gostando Quando ela me olha, desse jeito eu fico louco de tesão Ela sentando pro pai, na frente do paredão Ela sentando pro pai, na frente do paredão Mas faz quando eu sentar, vou te hipnotizar Com o meu rebolar, te deixa louco Tu pode desejar, mas tu só pode olhar Que hoje eu vou sentar, na onda do bordo Sento rebolar, vou te olhar, te enxergar A duva de batalha, saca, e eu te enxergar A duva de batalha, saca, e eu te enxergar Com o pata, que pata, que pata, que pata, que pata E se enxergar Chama! A duva de batalha, que pata, que pata, que pata, que pata A duva de batalha, que pata, que pata, que pata O jogo da sorte, ponto net, alocês, pelo marquinhos Eu cheguei no forró e a galera a rodar Estou com meu copo na mão e ela desce do suar A minha carteira tá cheia do meu salário Hoje eu tô barrando tudo, porque elas pediram o par Mas pra ganhar vai ter que alisar o véi Vai ter que dançar forró, vai ter que beijar o véi Vamos embora pra gente namorar Se quiser beber cachaça vai fazer o que eu mandar Eu tô com Cristo pra cantando Eu pego o meu meu dia No vale do favela Eu tô com Cristo pra cima Eu tô com Cristo pra cantar Eu sou meu cacete, fala seis beast Eu tô com tu, car united Eu sou meu cacete, fala seis beast Eu tô com tu, car mountain Eu tô com voc simply Euцию pra cantar Eu sempre no forró e a galera à vontade Estou com meu copo na mão e ela desce do suado A minha carteira tá cheia do meu salário Hoje eu tô mancando tudo porque elas pediram o prato Mas pra ganhar vai ter que alisar o véio Vai ter que dançar forró, vai ter que beijar o véio Vamos embora pra junto e namorar Se quiser beber cachaça vai fazer o que eu mandar O Tuto Cristo tá cantando, não pega melodia No vale de favela, no ritmo é assim A peça do meu cacete, fã, nas 6x10 Me chama de safado, público cafonete Me chama de safado, público cafonete Me chama de safado, público cafonete